Depois de estrelar campanhas de Coca-Cola Jeans e Coca-Cola Fanfit, Luan Santana amplia sua parceria com a marca. Desta vez o cantor será o garoto propaganda da Coca-Cola Shoes. É a primeira vez que eu faço os tênis, os sapatos da Coca-Cola e vivendo esse reflexo do Fanfit, que são as latinhas que saíram com nove artistas, e tudo para essa competição, esse concurso, para que três gravem um feat agora, esse ano. E a gente está indo muito bem, os sapatos estão comprando sem parar a Coca-Cola. Para mim é uma honra aliar o meu nome a uma marca como a Coca-Cola. Eu acho que a Coca-Cola está em tudo, está presente em tudo, então para mim é realmente um prazer muito grande fazer parte disso. O cenário da campanha foi inspirado em um show de rua. Em frente a um muro com as cores e logo da marca, o cantor se apresenta e interage com a modelo Bruna Schwartz. A agência que está envolvida é Invento Propaganda. A produtora que está nos atendendo é a WBorn. São mais ou menos em torno de 100 pessoas que estão envolvidas em toda a campanha. Essa campanha será divulgada em aeroportos, mídia externa, materiais de PDV, mídias sociais, YouTube, vários canais na internet também. A ideia da marca é representar essa nova geração que busca conforto, estilo e personalidade. Com todos os investimentos realizados pela empresa, a companhia está otimista e almeja crescer cerca de 30% em relação ao ano de 2017. Para Luan Santana, a música pode ser uma aliada para as marcas conquistarem o coração das pessoas. A música você fala para todo mundo, a música é uma linguagem universal. Eu acho que as marcas veem nisso uma oportunidade de estreitar a sua relação com o público. Eu acho que a música é um caminho lindo para isso. Eu acho que a música toca o coração das pessoas, você vai direto no ponto, no coração, naquilo que as pessoas querem naquele exato momento. Então é muito legal quando a gente alia tudo isso junto com uma marca. Mas eu acho que é muito importante a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo, naquela marca que a gente está aliando o nosso nome. Acho que isso vai muito além do que simplesmente, vamos fazer, acho que tem que rolar um coração aí na parada. O cantor, que já possui 10 anos de carreira, acumula milhares de seguidores na internet. Somente no Instagram, são cerca de 15 milhões de pessoas que acompanham o artista. E para os fãs, tem novidades vindo por aí. Eu quero gravar um DVD esse ano, faz tempo que a gente não grava, então eu quero começar a trabalhar nesse projeto. Já estou compondo bastante, videoclipes e estou naquela fase de inspiração, aquele hiato que tem para a gente respirar, absorver as ideias, ver o que faz sentido e o que não faz para atacar certo. O cantor tem planos de iniciar uma carreira internacional e pretende levar suas canções para o mercado latino. Eu estou com alguns projetos de gravar algumas coisas em espanhol, vamos ver se dá certo. A gente já está conversando bastante no meu escritório para tentar arriscar e conseguir parceiros legais lá fora. Eu acho que o mercado latino é um próximo passo.